Mão de direção é o lado da pista que o condutor deve evitar. Olha, mão direcional é o lado que ele deve transitar, né? Evitar, obviamente que não. Alternativa A tá fora aí. Vamos ver a alternativa B. O lado da pista que o condutor deve transitar. Tá aí, eu acabei de falar, hein? Conforme a alternativa anterior aí de se evitar, eu disse que o ideal seria o lado para se transitar. Então a alternativa B certamente será a resposta. Alternativa C. O lado da pista que o condutor normalmente deve ultrapassar. Claro que não, a ultrapassagem é feita pela esquerda. Então não é a alternativa C. E a alternativa D. O lado da pista que o condutor deve rejeitar. Rejeitar e evitar estaria mais ou menos dentro do mesmo contexto. Tá fora a resposta letra B mesmo. Os veículos destinados a socorro, como polícia e ambulância, têm dever de passagem? Não, dever de passagem não. Eles não são obrigados a passar, não. Eles vão passar se estiver ali dentro das condições que eles precisam no atendimento do serviço deles ali. Alternativa A, fora. Alternativa B. Preferência de passagem. Presta atenção. Vou até deixar isso aqui em aberto, marcadinho aqui. Mas tomem cuidado com isso aqui. Preferência. Daqui a pouco eu já explico. Alternativa C. Prioridade de trânsito. Presta atenção nisso aqui. Prioridade. Vamos deixar ela marcadinha aqui também. Nenhuma das alternativas? Não, não, não. É B ou C? Agora, qual é a resposta? É nisso aqui que muitos alunos fazem confusão na hora da prova e acabam perdendo questão de bobeira. A resposta é a seguinte. Quem tem preferência são aqueles que transitam por rodovia, estão contornando uma rotatória ou vêm pela direita do outro condutor. Se não tem nenhum dos casos aqui, então não é preferência. Vai ser prioridade de trânsito. Prioridade, sempre que for usado o termo prioridade, você vai relacionar o que? A socorro, polícia, ambulância e por aí vai. Então, alternativa C é a resposta. Um veículo com a intenção de entrar em uma rodovia, estando à direita, terá. Então, vamos entender a pergunta primeiramente. O veículo quer entrar em uma rodovia. Se ele quer entrar em uma rodovia, é porque ele está em outra via. Está em uma estrada, por exemplo. Estando à direita, quer dizer que esse veículo que quer entrar na rodovia está à direita de alguém que transita pela rodovia. Nesse caso, olha o que está dizendo. Ele terá o quê? Ele terá preferência de passagem? Vamos desenhar essa situação aqui para ficar mais fácil a gente entender. Aqui nós temos a rodovia. Isso aqui é a rodovia. E aqui nós temos uma estrada. Isso aqui é a estrada. Aqui está o veículo que quer entrar na rodovia. É o veículo 1. Um veículo que quer entrar na rodovia. Esse veículo aqui. E aqui vem um fusquinha pela rodovia. É o veículo 2. Transitando naturalmente. Esse fusquinha vai seguir. Sentido normal dele aqui pela rodovia. Então, a situação é essa. O que estava escrito, a gente tentou colocar aqui desenhado para facilitar. Esse veículo 1 quer entrar na rodovia. Vamos supor que ele vai entrar aqui para a direita. Ele vai virar para a direita. Mas, porém, ele está à direita do veículo 2. Perceba que ele está à direita do fusquinha. Aí entra aquela questão. Ele tem preferência de passagem? Aí a pessoa fica em dúvida. Pô, eu sei que quem está à direita tem preferência aí. Aí você vai prestar atenção na ordem. A primeira regra de preferência é a rodovia. Quem está circulando pela rodovia tem a preferência sobre os demais. A segunda regra é aquele que estiver contornando a rotatória. Não é o caso. Aqui não tem rotatória. E a terceira é aquele que vem pela direita. Então, existe a preferência de quem está à direita? Existe. Mas ela é a terceira na hierarquia aí. Primeiro deve ser considerado o fato de ele estar circulando pela rodovia. Então, esse veículo que entrar numa rodovia, mesmo estando à direita, ele terá preferência de passagem? Negativo. Quem está na rodovia que tem a preferência. Ele terá prioridade de passagem? Não é prioridade o caso tratado aqui. Prioridade é veículo em prestação de socorro, polícia, ambulância e tal. Ele tem que dar preferência ao veículo que já circula pela rodovia? Essa aí. Essa é a resposta. Mesmo ele estando à direita do Fusquinho, ele vai ter que ceder a preferência para o Fusca, porque o Fusca circula pela rodovia. A alternativa D diz que nenhuma das questões está correta. Isso não é verdade. A letra C está correta. Pode marcar aí. A placa R28 significa não precisa decorar o código da placa, tá? Inclusive, eu era para o Detran ter parado de colocar código de placa aqui. Apenas visualize a placa aqui e responda conforme as alternativas. Então, essa placa aqui significa o quê? Mão dupla adiante? Não. Então, se fosse esse mesmo símbolo dentro de uma placa de advertência, né? Assim, ó. Aí sim, seria mão dupla adiante. É a mesma simbologia, porém numa placa de advertência. O grande macete aqui para você saber que é a placa de advertência, o significado dessa aqui, é que ela está alertando sobre algo que vai acontecer à frente. Olha, adiante. As placas de recomendação têm muito esse sentido. a gente alertam sobre situações que estão por vir adiante, à frente. Então, não é o caso de placa de argumentação aqui, não. Tá fora a letra A. Mão inglesa? Não. Mão inglesa é quando inverte o sentido, né? A direita seria a mão de direção, a esquerda contra a mão. Quando fala-se mão inglesa, é invertido. A esquerda passa-se a mão de direção, a direita contra a mão. São casos excepcionais usados no trânsito brasileiro, eventualmente. Não é uma regra padrão, mas não é também o caso aqui, não. Essa sinalização não tem nada a ver com isso. Seria, então, início de pista dupla? Não. O início de pista dupla também é uma sinalização de advertência, que não tem nada a ver com essa daqui. Seria, então, duplo sentido de circulação? Só pode ser essa a resposta, alternativa D. E é justamente isso. Quando você vê essa placa, você entende que está numa via com duplo sentido de circulação. Ali vai e vem veículos. As placas que advertem sobre a ocorrência de condições eventualmente perigosas na via são? Olha que nós temos alguns ingredientes aqui. Advertem. Então, quer dizer que nós sabemos que já estamos tratando aqui de placas de advertência. Ocorrência de condições perigosas? Mas não é sempre. É eventualmente essas condições podem tornar-se perigosas. Mão dupla e início de pista dupla? Isso nem é condição perigosa. Isso tem que encontrar a D na sinalização, mas não tem nada a ver com condição perigosa. Proibido de retornar e proibido de virar? Nem é advertência. Se é regulamentação, então está fora. Sempre que proibir, obrigar, restringir, é sentido de placa de regulamentação, não é advertência. Área com desmoronamento e vento lateral? Sim. Tem uma área desmoronando? Você vai achar isso em placa de advertência. Vento lateral? Também em placa de advertência. E é sempre que vai estar desmoronando? É sempre que vai ter o vento lateral? Não. Eventualmente, em alguns casos, em algumas circunstâncias, então certamente essa é a resposta. E não é a alternativa D, por quê? Serviço médico e serviço mecânico, né? São indicações encontradas em placas de serviços auxiliares, aquelas azulzinhas que tem lá no grupo de indicação. Então não é a alternativa D, confirmada e resposta C. A sinalização de saliência ou lombada é do tipo... Olha, você já viu, a gente chama de quebra-mola, né? Tem aquele negocinho assim, ó. E ela vem dentro de uma placa de... Como é que é o formato da placa? Placa de advertência. Aqui ficou parecendo a bandeira do Brasil, né? Mas não é não, tá, gente? Isso aqui é um quebra-molinha. A galera conhece popularmente como quebra-mola. O nome mesmo é saliência ou lombada, ondulação transversal. E ela é encontrada dentro de placas de advertência, tá? Então a sinalização de saliência ou lombada é do tipo... Regulamentação? Não. Condição precária? Não. Condição de regulamentação? Não. Advertência? Essa é a resposta. Para dirigir com maior segurança, a forma correta de segurar o volante de direção é com as mãos. Aqui disse volante de direção. Há necessidade de especificar que é volante de direção? Sim. Porque na mecânica do veículo existe outro ou outros volantes. Por exemplo, o volante do motor que tá ali entre o sistema de transmissão e o motor. Então pra ficar bem claro, não ter dúvida, tá dizendo aqui volante de direção. Aquele que você usa pra dirigir mesmo o carro. Então você deve estar com as mãos, vejam aí, segurar o volante de direção com as mãos apoiadas na parte externa do volante em posição similar a 8 horas e 20 minutos do relógio. Vou até desenhar isso aqui porque é o seguinte, é muito comum a gente ver essa questão em prova fazendo uma referência da posição das mãos no volante, uma analogia em relação ao relógio. Então nós temos aqui 12 horas, nós temos aqui 3 horas, nós temos aqui 6 horas e nós temos aqui 9 horas. Esse é o relógio. Veja bem, aqui tá dizendo que a gente tem que ficar com a mão por fora do volante, parte externa, isso mesmo, tem que pegar o volante por fora. Então aqui a parte externa tá correta. Mas tá dizendo que tem que ser em posição similar a 8 horas e 20 minutos. Como é que seria 8 horas e 20 minutos? Uma mão teria que estar aqui, né, porque aqui tá o 7, 8, mais ou menos aqui, ó. Uma mão aqui e a outra 20 minutos, a outra aqui. A gente pega o volante e é por baixo assim? Não é. Alternativa A está errada justamente por causa dessa posição aqui. A letra B diz, juntas na parte de baixo, quer dizer que as duas mãos têm que estar juntinhas aqui embaixo, perto do item 6, da hora 6 do relógio aqui? Também não. Não é essa a forma de pegar o volante. Nos raios do volante, esquece isso, no momento nenhum você vai estudar raio de volante dentro de direção defensiva ou legislação de trânsito. E aqui, alternativa D, apoiadas na parte externa, ok, em posição similar a 9 horas e 15 minutos. Vamos ver como é que é isso? 9 horas é uma mão aqui e 15 minutos é outra mão aqui. Então quer dizer que você vai ficar com as mãos nessa posição, ou nessas posições, que é mais ou menos em meia altura ali do volante. Essa é a resposta, até porque as outras nós já eliminamos. E se você observar, quase todo o volante tem um desenho, ele tem uma areazinha aqui no meio aqui, que impossibilita você de pegar exatamente nesse local. Aí o que acontece? Ele deixa espaço para você pegar aqui, aqui e por cima, nesse arco superior. Então é justamente para isso. Você pega por baixo, por quê? Quando você vai fazer uma curva, você precisa posicionar a mão um pouco diferente. Mas normalmente, em linha reta, sem estar mexendo ele com a direção, as mãos devem ficar exatamente aqui, ó. 9 e 15 ou 10 e 10 também. É bem comum ser usado aí o 10 e 10 no relógio em prova. Você sabe quais são as providências iniciais que devem ser tomadas em um acidente? Quais maneiras abaixo são mais adequadas na tentativa de assumir a liderança? Vamos ver. Apenas ficar mandando as pessoas fazerem as coisas. Olha, mandar as pessoas fazerem as coisas, de cara, já parece uma coisa meio absurda. E ainda tem aqui um apenas. Esse apenas é o que eu chamo de casca de banana. Ensino muito isso nos meus cursos, que você ainda não faz. Aqui embaixo, ó, embaixo de mim aqui, tem um link. Vou passar aqui o mouse, ó, bolinha amarela aí, ó. Autoscolonline.net. Procure aí por cursos online e matricule-se lá, que com certeza você vai aprender todos esses macetes e pegadinhas aí. Alternativa A está fora, porque é uma alternativa absurda e ainda tem uma casca de banana aqui. Pagar pela ajuda recebida. Absolutamente não. Então, não faz nenhum sentido você pagar ali. A pessoa está fazendo aquilo por obrigação também, mas também porque ela teve ali a prestesa de poder chegar, te ajudar e tentar ser útil de alguma forma. Não é o caso de estar cobrando e nem pagando ninguém. Letra C. Sempre motivar a todos, elogiando e agradecendo cada ação bem-sucedida. Nesse bem aqui deveria ter um hífen, né? Bem-sucedida. Só tem um, além do, né, apesar do erro ortográfico aqui, esse sempre, também uma casca de banana. Então, eu fiquei, apesar de eu achar bacana aqui, ó, motivar a todos, elogiar, agradecendo. Eu achei bacana, mas fiquei receoso com a desse sempre. Essa casca de banana, a gente já volta nela. Deixa a linha aberta aqui por enquanto. Agir sempre sozinho, não perder tempo. Olhe sempre aqui de novo. Sozinho não é uma boa ideia. Por que não usar a ajuda de outras pessoas? Não perder tempo, tudo ok. Mas esse sempre sozinho, não achei uma boa ideia, sempre é casca de banana. Não é boa ideia com a casca de banana, então ficou eliminada mesmo. Observem que aqui nós temos um sempre, que é uma casca de banana. Pela regrinha que eu sempre passo, essa deveria ser uma alternativa incorreta, errada. Mas ela não é, ela é uma alternativa certa. Então, Ronaldo, o que justifica ter a casca de banana e ela estar certa? Olha, a questão aqui foi o exagero na hora do examinador elaborar a alternativa. Ele poderia ter colocado motivar a todos, elogiando e agradecendo cada ação bem-sucedida. O sempre elogiar acaba passando aquela sensação de obrigação, de excludente. Você não tem a possibilidade de não elogiar. Então, sempre não é uma palavra adequada para ser usada aqui. Apesar disso, essa foi a alternativa que a gente encontrou como certa. Ronaldo, então quer dizer que nem sempre a regrinha do casca de banana, o macetinho, vai valer? Não, nem sempre. Aplica-se em 90, 90 e poucos por cento das vezes. Mas 100% nem regra vale. Quanto mais macete, né? Isso aí, a alternativa C, então, é a resposta. Respirar profundamente algumas vezes, observar o seu próprio corpo em busca de ferimentos e confortar os ocupantes do seu veículo, são providências que devem ser tomadas para manter-se respirando? De certa forma, sim, né? O respirar algumas vezes, tudo bem. Mas, cadê aqui, ó? Observar o seu próprio corpo em busca de ferimentos e confortar os ocupantes do seu veículo. Acho que não tem relação nenhuma com manter-se respirando, né? Não gostei, não. Vou deixar isso aqui de fora por enquanto. Saber o que aconteceu? Olha, respirar profundamente. E confortar os ocupantes do veículo? Não tem relação com saber o que aconteceu? Também não. Redobrar a calma? Olha, vai aumentar a calma? Eu acredito que sim. Respira. Tente observar ali se você está ferido, se é alguma coisa. Confortar os ocupantes do seu veículo, isso aumenta a calma, sim. Mas, redobrar? Dobrar já seria o dobro, né? Redobrar o quádruplo. Então, não entendi muito bem esse termo aqui. Não achei muito bacana essa alternativa, não. Vamos ver a D. Manter-se vivo? Olha, também. Bem, assim como manter-se respirando, manter-se vivo é algo que pode ser conseguido aqui, observando o seu próprio corpo, em busca de ferimento. Mas confortar os ocupantes do veículo é requisito para você manter-se vivo? Absolutamente não. A menos ruim aqui, vamos dizer assim, é a alternativa C. A gente fica com ela. Na maioria das regiões do Brasil, os telefones dos bombeiros, SAMU e Polícia Militar, respectivamente, são. Olha, respectivamente, quer dizer, na exata ordem que foi colocado, tá? Então, começa com o bombeiro. Qual que é o telefone do bombeiro, hein? 193. Confere. Aí, na sua região também é 193. Beleza. E do SAMU? SAMU é 192. O que é SAMU, hein? SAMU é Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O SAMU é o 192. E a Polícia Militar? Polícia Militar, todo mundo sabe, né? É o 190. Então, olha, você já sabe que o último é PM, 190. Então, de cara, olha como é que facilita. Ainda que você não soubesse o número do bombeiro e do SAMU, você sabe que tem que terminar com 190. Olha a alternativa B. Termina com 193. Não é polícia. Então, tá fora. Olha a alternativa C. Começa com 193. Não é a polícia. E a alternativa D. Começa com 191. Não é a polícia. Então, ainda que você não soubesse os três, só o fato de ter aqui esse termo, respectivamente, já te mostra qual é a resposta. Porque você sabe, respectivamente, tem que ser na ordem que foi passada. Se o último é Polícia Militar, o último aqui tem que ser 190. E 190, todo mundo sabe que tem, né? Think of the maximum. E aí Obrigado.